Música 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 Já desde se numa nova forma de ver De olhos monados De poder entre o que De todos os tipos, se eu puder ver Não lembrarem nada, eu não consegui Viver, 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 viver Viver, 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 viver Posso aprender, também posso ensinar A bem atual novo, e do que a cristaliça Grita! Resver o total, o mundo é e não é e até Viver, 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 eu não consegui Se dou um passo à frente já estou em outro lugar Eu não preciso de só dormir pra pôs meus pés eu vou usar É ter autonomia pra guiar Olhar pra qualquer lado e ver o que eu te esmorrar Eu não preciso de só dormir pra pôs meus pés eu vou usar Eu não preciso de só dormir pra pôs meus pés